Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno ou sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 20 robótica ou desenhe a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Nesta aula, nós vamos precisar de alguns materiais. O lápis grafite, que é o que vocês já utilizam, tesoura sem ponta e folha de papel. Vou dar um tempinho para que você providencie esses materiais. E aí, separaram os materiais? Nós estamos numa sequência de aulas sobre arte e robótica. Vocês já viram muitas coisas, como a robô Eaida, uma robô humanóide que faz pinturas, viram construções, viram o espirógrafo, o pantógrafo, a história da fotografia e um pouquinho sobre a história do cinema. Hoje, nós vamos dar continuidade na história do cinema. Mas o foco maior vai ser nas imagens, nas animações, nas imagens em movimento. Agora, eu tenho um desafio para você. Qual é o nome da máquina criada em 1834, que ao girar, cria a ilusão de movimento? Vamos adivinhar? Descubra a palavra. Observe nesta tela. Nós temos algumas figuras. Uma zebra, um ovo, um olho, uma teia, um rato, óculos, pipoca, ioiô e olho. A palavra começa com a letra inicial de cada uma dessas figuras. Vamos conferir? Zebra começa com Z. Ovo começa com O. Olho começa com O. Teia começa com T. R começa com R. Óculos começa com O e tem acento. Pipoca começa com P. Ioiô começa com I. E olho começa com O. Zootrópio. Muito bem. Vocês acabaram de receber o ingresso para a aula 20, Arte e Robótica. A continuação sobre cinema. Mas o que são essas palavras? Zootropo, Zootrópio. O que é isso? Do grego vem Zootrópio. Zoe significa vida. Tropos, giro ou roda. Isso significa roda da vida. É um dos instrumentos das máquinas criadas para a ilusão de ótica. Nós já vimos na aula passada o taumatrópio, o fenacistoscópio e hoje vou mostrar para vocês o zootrópio, que também tem o mesmo efeito de ilusão de ótica. São figuras estáticas com pequenas mudanças entre uma e outra que ao ser movimentado dá a ilusão de movimento. Mas ele é diferente. O fenacistoscópio era um disco. O zootrópio é uma evolução. Ele já é um tambor, um cilindro, tem um outro formato. E ele facilita para que outras pessoas consigam ver juntas o mesmo movimento. Quem inventou isso foi o William George Horner, um matemático britânico no ano de 1834. Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de zootrópio. Ele era feito em madeira, no formato de cilindro e eram cortados alguns pedacinhos para que os nossos olhos conseguissem ver. Dentro eram colocadas figuras, que elas poderiam ser trocadas. Eram várias figuras para que as pessoas ao girar conseguissem ter a ilusão de movimento. O outro que vocês estão vendo se movimentando já é uma evolução. Eles colocaram um espelho dentro que facilitava a visão das pessoas. E era possível girar tanto por baixo quanto por cima. Legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês um zootrópio manual. Este aqui é um zootrópio manual que nós fizemos. Nós pegamos uma folha de papel mais durinha, tipo cartolina. Fizemos alguns cortes aqui de orifícios para facilitar a visão. Aqui dentro, vocês podem ver, temos algumas figuras. Vou mostrar para vocês. A ideia é que a pessoa coloque os seus olhos aqui, feche um dos olhos e ao girar ele consiga ver as figuras se movimentando. Aqui vocês podem ver as figuras do come-come atrás da bolinha. Vários zootrópios eram feitos com figuras de animais, como cavalos, pássaros e diversos desenhos. E ao girar, vocês podem observar através dos orifícios o desenho se movimentando. Você pode girar mais devagar, mais rápido e várias pessoas podem ver juntas esse desenho. Ele foi feito com uma sequência de imagens com poucas mudanças entre elas. Mas ao ser movimentado, dá a ilusão de movimento. Agora, eu vou mostrar para vocês um zootrópio motorizado. O zootrópio anterior era manual, então precisava mexer com as mãos. Este é o zootrópio motorizado. Olha aqui, nós temos aqui o motor, que vai fazer o funcionamento. Temos o sensor, que ao ser pressionado vai funcionar o zootrópio. Aqui dentro, vocês podem ver o eixo e a roda que firma esse papel. Aqui foi feito com cartolina, com aqui os orifícios para que possamos ver as imagens. E ali dentro, vocês podem ver imagens de bonequinhos. Cada uma das figuras tem uma posição um pouco diferente. Agora, eu vou mostrar para vocês em funcionamento. Observe que dá para ver um pouquinho os bonequinhos se movimentando ali dentro. Agora, vamos ver os conceitos tecnológicos envolvidos? Nós temos ali eixos e rodas, que estão prendendo ali o zootrópio. Vocês podem ver ali dentro do zootrópio. Nós temos o motor, que vai fazer girar o zootrópio. E temos o sensor, que ao ser pressionado, fará o motor funcionar. Vamos ver como ele foi programado? Ali, a programação usou eventos, controle e BB. Ali, quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre. Agora, nós temos uma variável. Olha ali, C e C não. Se o botão da porta A0 está, no caso, pressionado, então, o motor B irá funcionar na velocidade 255. Se não, ou seja, se ele não estiver pressionado, o motor vai parar. Então, essa programação é um pouco diferente. Ele precisa estar pressionado para que ele funcione. Ao soltar o botão, ele para de funcionar. Nós temos uma dica muito legal para vocês também. Aqui na cidade de Curitiba, nós temos o Museu da Vida. É um museu que tem alguns zootrópios com algumas imagens bem interessantes. Se vocês forem algum dia fazer uma visita neste ambiente, procure e vocês poderão ver o zootrópio pessoalmente, com algumas imagens bem interessantes. Eu vou mostrar para vocês um videozinho para que vocês vejam um pouquinho dessa exposição. E aí, gostaram do vídeo? Além das montagens, nós vamos mostrar também imagens que, se colocadas em sequência, dão a ideia de movimento através do flipbook. O flipbook são várias folhas que, ao colocar, fizermos desenhos e passamos rapidamente com os dedos, dão a ideia de movimento. Agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que explica melhor essa ideia. Vamos criar um cinema de bolso? O cinema de bolso, ou flipbook, nada mais é que uma série de imagens sequenciais colocadas lado a lado, como esse daqui, por exemplo, em que nós temos várias fotos e, ao passar rapidamente de uma para a outra, a gente tem essa impressão de movimento. Na verdade, parece um filme. Mas não precisa ser só com fotos como esse daqui. Você também pode fazer desenhos, como este, este outro, e ainda esse outro. É só soltar a sua imaginação. Uma outra forma é separar vários pedaços de papel do mesmo tamanho, fazer seus desenhos sequenciais, fotografá-los e reunir essas fotos, uma após a outra, criando a sua própria animação. Essa técnica também é chamada de stop motion. Às vezes é usada com bonequinhos de massinha e objetos tridimensionais, mas você pode fazer com desenhos, como este aqui, por exemplo. E aí, que história você vai contar hoje com o seu cinema de bolso? Solte a sua imaginação e depois compartilhe com a gente. Um abraço! E aí, gostaram de conhecer um pouco sobre o Flipbook? Legal, né? Vamos fazer uma animação com papel? Para isso, eu preciso que vocês peguem os materiais que nós pedimos lá no começo da aula. O lápis grafite, a tesoura sem ponta e a folha de papel. Vou dar um tempinho para que você pegue esses materiais novamente. Pegaram os materiais? Para fazer um Flipbook, vocês precisam de várias folhas. Eu vou mostrar para vocês um outro tipo que se chama folioscópio. Folioscópio, você vai precisar de somente uma folha e ele vai ser como se fosse um gif de papel. Vamos ver como fazer? Eu preciso que vocês peguem a folha. Vocês vão dobrar ao meio, pontinha com pontinha e vai dobrar. Faz bem o vinco. Ó, dobrou ao meio. Agora, você vai dobrar ao meio novamente, ó. A folha está ao meio, você vai dobrar novamente, pontinha com pontinha. De forma que ele fique um retângulo assim, certo? Vou abrir a folha para você ver, ó. Ela ficou dividida em quatro partes. Você vai pegar a sua tesoura e vai recortar somente uma dessas partes por enquanto. Pega a tesoura, recorta e você vai precisar somente de uma tira dessa, tá? De um retângulo. Aí, você vai pegar esta tira, vai dobrar ao meio, pontinha com pontinha, dobra lá e ele vai ficar assim, vendo? Uma folhinha assim. Aí, você vai pegar, você dobrou ao meio, você vai abrir e nesta parte aqui, ó. Ele ficou como se fosse uma folhinha, né? Um cartão. Tem a parte da frente e a parte de trás. Você vai começar pela parte de trás. Você vai pensar em um desenho que, ao ser movimentado, dê essa ideia de movimento. Aqui eu já comecei. Na parte de trás, eu fiz aqui, ó, um emoji sorrindo. Aí, você vai desenhar primeiro na parte de trás. Depois que você desenhou, você vai fechar e você vai ter que olhar, ó, o reflexo da figura. Você pode colocar na luz pra que ele fique certinho no mesmo lugar. Aí, você vai fazer o desenho da frente, bem próximo. Como eu fiz aqui, ó, o emoji com um pouquinho de sorriso, o emoji sorrindo bastante. Eu vou dar um tempinho pra que você faça esse desenho. Daqui a pouco a gente continua. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, gostaram do vídeo de stop motion? Legal, né? Agora nós vamos para a nossa atividade. Pegue o seu caderno e vamos fazer. Escolha um objeto ou um brinquedo ou pode ser algo de massinha que você tem em casa e desenhe três cenas que representem o movimento desse objeto. Você precisa dividir um retângulo em três partes e em cada uma dessas partes você precisa desenhar uma ideia de movimento. Observe no exemplo. Ali nós temos um carrinho de brinquedo. Ele está no começo, no próximo quadradinho ele está no meio, e no outro quadradinho ele está chegando no final, como se estivesse saindo da folha. A ideia é que os desenhos deem a impressão de movimento. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhes sobre o que a gente mostrou no nosso stop motion. Olha aqui, a menininha está no começo, a menininha está no meio, mais próximo do poço, e agora a menininha chegou no poço. Temos três desenhos. Uma no começo, uma no meio e uma quando chegou ao poço. Agora é com você. Faça o desenho no seu caderno dos três movimentos do seu brinquedo que você escolheu. Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade. Para que você faça essa atividade. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.